Atenção, gauchada boa que está no Ceará, convide os amigos para conhecer e participar. E hoje temos novidade aqui no programa Clássicos do Vó Ró. O anunciado do Facebook é que você já está sabendo quem vai dizer que novidade é essa aqui hoje no Clássico do Vó Ró. Meu amigo Clerto, quequeta, quequeta lindos, quequeta, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, que é nós. São dois eventos, viu, Queiroz, nós viemos aqui para te falar. É tão antigo que evento é esse, que é né, que ela está tão linda para saber. Todo mundo sabe que gaúcho faz churrasco, você mesmo diz, né? Ah, valeu. A gente na gauchada gosta de fazer um churrasco, faz bem, faz bem. E a cultura gaúcha é uma das mais fortes do mundo gaúcha. E aqui nós estamos celebrando o mês de setembro, que é o mês da cultura gaúcha, é o mês da, onde se chama Semana Farroupilha. Que maravilha. É uma grande festa normal e tradicional do Rio Grande do Sul. Você sabe que o Rio Grande do Sul tem os costumes. E nós trouxemos aqui um representante de lá, que está residente do Ceará, que é o Wanderlei Braga, um grande poeta, declamador, e está ligado exatamente no próximo evento, que vai ser dia de C9. Como é que é? Tudo bom contigo aí, meu querido? Bom dia. Tudo bem. Bom dia aos ouvintes da 3FM, ao nosso amigo Tiroz, ao Tê. Nós estamos aqui para divulgar esse evento. Na verdade, dois eventos. Abertura da Semana Farroupilha, dia 13 de setembro, um grande churrasco no CTG. E depois, lá no Clube dos Diários, um churrasco com grupos de danças, apresentações especiais. Tudo aquele churrasco no estilo gaúcho, feito com peça inteira, costelão, no fogo de chão. E um detalhe, né, Wanderlei? Um show lá, um show de dança de um grupo gaúcho, que é Alma do Pampa. Tem um grupo lá do Rio Grande do Sul, tocar aqui com a banda. E tem um grupo também de apresentação de danças artísticas. Vamos apresentar costura, dança dos facões, caramejas, danças tradicionais. É a tradição gaúcha invadida, a capital do Estado de Ceará, que já foi invadida aí. Nós viamos anos 2000, final dos anos 90, 2000, 2000 e 2002. Pois aí, pelo tradicional Vanderão, que se uniu ao forró. Naquela época foi um estouro. E ainda hoje, por exemplo, o outro trabalho da música dos Brazos, o bote, mas o forró neirão. Não é? Já hoje aqui, dos Brazos, o forró. Quer dizer, já existe aquele casamento pela parcialidade, né? Entre o Cearense e o Gaúcho, viu? Com certeza. A dança é uma das coisas que coincide muito próximo com a tradição gaúcha e a tradição cearense. Tanto que, para dançar, por exemplo, o Guarirão, o cearense não tem dificuldade nenhuma. É verdade. Ele entra no salão e sai dançando. Como o Gaúcho também não tem uma dificuldade de dançar o forró. Com certeza. Eu aprendi aqui com uma facilidade enorme dançar o forró. Não me considero um excelente dançaísta. Um exímio dançarino, mas dá para o gasto. Mas dá para o gasto, exatamente. Mas é interessante. E a ligação com o Rio Grande do Sul. Você sabe, Queróis, que eu morei 14 anos no Rio Grande do Sul. Foi um moleque cancil, Rio Grande do Sul, com a palma da minha irmã, assim como decidiram. A gente é da terra, mas vai acabar conhecendo a terra dos outros melhores que os próprios nativos, né? Que a gente chega. A curiosidade, né? E o turismo que a gente faz. E eu vivi esses 14 anos, uma das coisas que eu mais gostei de fazer, Queróis, foi estar no meio das festividades do povo, da cultura gaúcha, que são ligadas ao CTG, DTG. Então, é participar de cavalgadas, as cavalgadas com aqueles cavalos, sabe o meu carro lá, o pageador do meu lado, como assim, ó. Um dan com o microfone, os cavalos atrás, a gente chamando na frente o pessoal para sair de casa, para poder vir assistir a cavalgada gaúcha com todas aquelas roupas lindas, milchadas, que a gente chama, porque o xadu é vestido com aquela bombacha, a roupa tradicional do gaúcho com o chapéu e a guaiaca, que é aquele simples largo. Guaiaca. Então, a cultura, todo mundo gosta. E nesse momento que vai acontecer aqui em Fortaleza, eu tenho o maior prazer de estar apoiando esse movimento e participando, no caso, eu vou inserir o Gaudério Oque, que é uma abertura para que as pessoas, além de se divertirem lá no CTG, que vai ser dia 13 de setembro, a abertura da Semana Farroupilha no CTG Unidos do Ceará, que fica aqui perto do bairro Engenheiro Luciano Cavalcante. Vai começar às 11 horas, porque antes disso estão preparando o Schwarzen, não é não? O Sérgio, o Sérgio Santos, o patrão Sérgio Santos, está de parabéns. O que foi que você acordar com a Ciclo hoje, né? Hein? Hoje, logo, hoje. Não, é que vem, você vai sair daqui pra lá. Você prepara e a menina que é herói, meu querido, e diga assim, eu vou levar a gurizada e nós vamos pra beira de uma piscina, se for criança pequena, diz aí, Wanderlei, jogando naquela piscina, eles estão lá, monitoramento e tudo. Realmente, o local oferece essa proximidade de estar com a família, acomodados lá, enquanto o churrasco está assando, tomando uma cervejinha, degustando um tiragosto e esperando o costelão que estará no fogo desde as 6 horas da manhã. É avisando que, olha aí, o tempo que leva. Hein, querói? Olha o tempo. Você vai estar aqui na rádio, a costela está esperando já no fogo. Já estará assando, né? E devagarinho, não é só uma de torrada uma vez, senão, não é não? Calço, sabe, velho. A costela, ela tem um processo de preparo que exige tempo e paciência. Muito tempo e paciência para que ela fique macia e, passa a faca, ela desliza, certo? Então, esse é o processo de assar a costela. São 6 horas, no mínimo, de fogo, dependendo das pessoas da costela, é 8 horas. É, e um costelão é assado inteiro, você sabe, é, vem lá. Então, olha, nesse domingo, que é o dia próximo, né, o dia 13, o herói vai sair aqui do programa clássico do forró, a Ana, os filhos já estão esperando, né? Vamos pra lá. Quando eu chegar lá, vou encontrar a piscina, vou encontrar a churrasqueira, já o dia gosto ali pra poder se sentar numa mesa, botar as criancinhas até na piscina. O periói, o periói, a família, todo mundo sentar aí. E, enquanto isso, a música tá rolando. E nós temos um grande músico gaúcho, nascido em Novo Hamburgo, meio conhecido do tempo que eu morava lá em Porto Alegre. Mas tá presente? E está presente lá. Rapaz, isso é melhor do que trabalhar, é muito bom. É, Giovanni Alves, o Giovanni lá de Novo Hamburgo, tá aqui, vai estar no CTG com uma apresentação especial. Ele canta, toca violão, bota acompanhamento e canta todo tipo de música. Inclusive, é claro, as calchescas. E vamos abrir o Caldério, que é o que o seu querido amigo aqui, o tio Pequê, vai estar administrando, como há muito tempo já faço esse trabalho, de ficar convidando as pessoas. E tem o prazer de transformar o público em plateia. O Caldério é o que é isso? Você transforma o público em plateia. Você coloca o público pra ir pra cima do palco, você desce, filma e fotografa o público. E tem o prazer de fazer isso. O que é o que é o nosso querido querido? Para estarem presentes com a sua família, à noite, na nossa grande festa Farruvilha. É uma festa onde começa a partir das 19 horas, churrasco, até o último professor, que disse, bom, está na hora de ir embora, porque agora já estou cansado de tanto comer churrasco, tanto chato. O que é desse jeito que eu tenho com o perro, viu, galera? É a busca, o que é que eu tenho com o perro para participar disso aí. Como é que eu tenho com o perro, é a família, é a família. A entrada é franca, o pessoal quer saber isso aí. Nesse evento, no dia 19, por exemplo, que é churrasco e bairro, o público que participa aí não é só gaúcho. É chilenso, é simpatizante da cultura gaúcha, daqui do estado, de outros estados do Brasil, que estão aqui, até de outros países que vão lá. Eu conheço... E o ingresso, o ingresso. O ingresso é 50 reais por direito. A gente vai ficar alugado, certo? Vai participar do baio, da festa. Esse é o da noite, Lu, isso é o da noite, do dia 19, do dia 19. Vai no clube do diário. E dia 13? No dia 13 é só 40 reais. Dia 13 é 40 reais. Criança até 10 anos não paga. Então, ele tem direito ao churrasco, o churrasco vai acontecer, a participação. Tudo ainda vai ser filmado, fotografado. Maravilha. Maravilha. Vai ser bom demais. Você trouxe a mão do cão. Atenção, gaúcha da boa que está no Ceará. Prepare a pilcha, as canelas e o gogol pra cantar. Festa, cal, tem o quê? No CTG Unidos do Ceará. Mas, pa, gaúcha da boa que está aqui no Ceará. Tá chegando novidade pra você apreciar. Mas que baita alegria com dança e cantoria. Churrasco, este marrão. Na piscina agorizada e a brinda de saia rodada com seu bomba chuto no salão. CTG Unidos do Ceará. Unidos do Ceará. Seu mais novo CTG. Tá lançando a novidade. Um bagual Galdério Que. Unidos do Ceará. Seu mais novo CTG. Convida pro lançamento do Queque Galdério Que. Aproveite e te inscreve agora, Tchê. E convide os amigos pra conhecer e participar. Mas avise aos galdérios fugitivos pra sua latinha virar. Mas, pa! Pois a festança será fotografada e filmada pra na internet e postar. Galdério Que, no CTG Unidos do Ceará. É dia, dia. Olha, lembrando que essa música, você sabe que essa música é uma música de campos. E com a bela iniciação do Buja. Conhecei, tá sabendo, não, Bandelé? Conheci, Bandelé, Sazam, Buja. E no prazer que eu já estava, principalmente a época do forró Meirão. Na época, a época, a época, o Ponto do Sol. Eu tive o prazer de receber a Bandelé Sazam, Buja, do meu programa. Na época, a época, a época, a Posta do Sol. Ela me fez entrevista com Bandelé, isso. Muito bom. E eu participei, foi do show, Bandelé. Eu fui dançarino do forró Meirão, quando ela lançou a Mulher Partuda. Mulher Partuda, então, Paulo, quarto de filha. Você conhece o Sazam aqui hoje pra fazer o rote. Exatamente. Pois, nessa época do show da Mulher Partuda, estava um casal dançarino no palco. Um casal de gaúcho, pra dançar música gauchesca. E um casal comigo e alguma gaúcha, fazendo a mistura entre as duas músicas, as duas culturas, dançando ao lado. Então, a gente participou do show em vários locais, nessa temporada do show da Mulher Partuda, do lançamento. Com a Belém Sazam, Buja, e a gente manda aquele abraço, querendo dizer tudo o que fazer. Mas estamos querendo trazer a Belémis pra Fortaleza, que vai ser até o governo da Fortaleza, né, Queirões? Que bom, hein? Então, dia 13, Queirões. Espero por você, pra gente curtir lá no CTG Unidos do Ceará, no dia 13. A partir das 11 da manhã, todo mundo lá. Cal, tem alguém no CTG Unidos do Ceará. Cal, tem alguém no CTG Unidos do Ceará.